Na casa da Dona Maria, de 101 anos, a filha Luísa liga pela vigésima vez na Celg. Olá, no momento todos os nossos atendentes estão ocupados. Mais uma vez, a gravação e nenhuma resposta para a falta de luz que acabou na sexta-feira e só chega por no máximo 10 minutos e vai embora novamente. A Dona Maria precisa de banhos constantes e outros cuidados que dependem exclusivamente da energia. Alguma pessoa tem gente de idoso, gente acamado, que precisa de energia para estar cuidando, lavando roupa, dando medicamento. Tem uma vizinha aqui que é acamada, a minha pelo menos tem 101 anos, depende assim de roupa lavada, de banho, toda hora, todo minuto. Mas tem uma vizinha aqui do lado que ela é acamada, gente. O que é isso? E a gente liga lá, uma vizinha aqui falou que não, que eles não estavam sabendo que era a fase. Na casa da Ana Cláudia, que também mora na rua 7A, no setor Garavelo Parque, em Aparecida, a situação também é complicada, se não pior. A sogra dela nem levanta da cama. Com isso, está cada vez mais difícil para o Enoque cuidar da mãe. Sem energia não tem nem como ligar o ventilador. Fica difícil. Eu estou suando agora. A geladeira já descongelou e, com isso, toda a feira da semana se perdeu. A dona de casa já ligou mais de 30 vezes na Celg, como mostram os registros no celular. Semana passada, final de semana passada, ficou 12 horas sem energia. E esse final de semana acabou na sexta-feira até hoje. Segundo os moradores aqui do Garavelo Parque, essa oscilação da energia começou no mês de maio e vem piorando cada vez mais, principalmente nos finais de semana. E agora está trazendo outro transtorno, que com a fase baixa ou, então, acabando frequentemente, os aparelhos eletroeletrônicos estão estragando. Aqui na casa da Ana Cláudia, por exemplo, esse micro-ondas nem funciona mais. E a Celg não dá nenhuma resposta para a gente. E as contas estão todas em dia? As contas em dia. As contas em dia, sim. É que a gente liga lá, a mança fala assim, mas não conta a falta de energia no setor. E como que a gente fica?